Olá, esses dias eu estava pensando uma coisa, essas notícias de guerra na Ucrânia, aí eu fico pensando, por exemplo, como vocês podem ver aqui atrás de mim tem uma escola. Gente, aqui é um bairro residencial, tem escola, tem prédios de apartamentos e, então, casas. Então, eu fico pensando, o soldado recebe ordem a atacar um bairro residencial, atacar um bairro residencial. Gente, o cara tem que ser muito ruim para fazer aquelas coisas todas ou então ser extremamente pressionado, extremamente pressionado. Tipo assim, o cara é convocado, ele não concorda com a guerra, mas ele tem que seguir ordem de um general. E, pensando, gente, duas coisas. Espero que isso não sobe para o Brasil e eu não seja convocado porque eu não, eu não venho por essas paradas de guerra. Fazer mal, fazer mal para os outros, matar, destruir. Segundo, espero que um dia todos se conscientizem a respeito de guerra. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.